...estejais atento, porque os sinais virão, os sinais se cumprirão, necanto comana se atemanai, e esta terra nunca mais será a mesma. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a este canal. Trago para vocês algo muito importante hoje, que talvez você ainda não tenha visto. Talvez. Antes de irmos para este vídeo aqui, eu quero te pedir para que você compartilhe este vídeo com mais uma pessoa. Se você não for inscrito neste canal, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like no vídeo. Veja tudo até o final para que você possa entender o que nós estamos falando aqui. O Olhar Digital, uma plataforma mais voltada para a tecnologia, ela trouxe uma matéria muito importante no dia 29 de nove de 2020, onde ela diz que a Amazon, a maior plataforma do e-commerce hoje, é a número um no comércio eletrônico. Ela passa o Mercado Livre, ela passa americanas.com, A Amazon lança um sistema de pagamento que lê palma da mão. Isso te traz alguma coisa na memória? A leitura na palma da mão? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando com relação ao PIX, o banco central, onde todos os bancos estão utilizando. O PIX ainda não está funcionando. Vai funcionar a partir do dia 15 de novembro, o dia 16 de novembro. Já tem mais de 3,5 milhões de pessoas cadastradas. A procura está muito grande. E aí a Amazon lança essa novidade tecnológica de que vai lançar um sistema de pagamento que lê palma da mão. Ó, estende a palma e faz a leitura. Hoje alguns sistemas de tecnologia digital já utilizam uma certa leitura da sua mão. no celular, através do touch, do contato. Quando você coloca também o dedo para bater o ponto eletrônico na sua empresa, e lê também a sua digital. O banco, alguns bancos que tem a leitura, quando você aproxima a sua mão, e lá ele faz a leitura do scanner da sua mão, e libera para você fazer transações, sem precisar colocar aquele monte de senha como antigamente. A Amazon agora vem com essa nova tecnologia, pagamento através da leitura da sua mão, sem contato. Agora é a distância. No vídeo do Pix do Bradesco, ele mostra pessoas com um olho que tudo vê em volta da sua mão, no braço, com tatuagem. E mostra também um outro homem com a tatuagem do código de barras no seu braço. A pessoa passava o celular e o pagamento era feito. Se você não viu esse vídeo, ele vai aparecer aqui no card, para que você possa ver. E agora foi lançado o sistema para pagamento, através da distância da mão. Isso te remete a alguma coisa? Alguma lembrança? Algum número? Alguma marca? Que vai ser inserida nas pessoas? Estamos com um avanço tecnológico muito grande. Olha só o que diz a matéria. Amazon One está disponível em lojas selecionadas pela empresa nos Estados Unidos. O sistema foi criado para evitar o contato humano com objetos físicos, como celulares e cartões de crédito. Isso aqui é um ponto interessante, porque lá naquele país vermelho, nós vimos que durante essa pandemia, esse sinal de vírus, muitas células em papéis foram queimadas, porque disseram que através do contato do papel, as outras pessoas eram contaminadas com esse vírus. E aí começaram a queimar as moedas. Outros países também fizeram isso. Talvez isso já estava planejado? Não sei. Talvez isso já estava calculado? Também não sei. Mas eu sei que algo está acontecendo nesse ano de 2020 e nos está levando a um final, a um apocalipse muito próximo. A algo de uma globalização, um único líder mundial, alguém que vai dominar todo esse sistema. Aí a matéria continua. A Amazon lançou nesta terça-feira, 29, um novo sistema de pagamento, um tactless, sem contato, chamado Amazon One. E ele lê a palma da mão dos consumidores nas lojas selecionadas Amazon Go, onde é possível entrar, escolher os produtos e comprar sem interagir com funcionários do estabelecimento. Há um tempo atrás foi lançado também o sistema de empresa de mercados pequenos, onde as pessoas entravam para comprar, mas as pessoas também não precisavam conversar com funcionários, não tinha ninguém para atender, o sistema era totalmente único. não precisava falar com ninguém, você chegava, escolheu o seu produto, passava o seu celular através do RFID, ele fazia a leitura e liberava para você os pagamentos. Cartão de crédito, que hoje tem uma foto do Wi-Fi. Então você percebe que esse sistema, ele está vindo, mas está vindo de uma forma muito rápida, é muito rápida, é como se estivesse voando, decolando. O sistema foi criado para evitar o contato humano com objetos físicos, como celulares e cartões de crédito. Os papéis que estão sendo queimados naquele país estavam trazendo uma mensagem para o mundo. Inicialmente, os usuários precisarão inserir o cartão de crédito no dispositivo, que seria o celular, e associar a assinatura da mão à conta, seguindo as instruções do display. Depois das próximas compras, bastará apenas posicionar a mão a poucos centímetros do dispositivo para fazer os pagamentos. O processo de cadastro leva menos de um minuto. Não é necessário, inclusive, ter uma conta Amazon para usar o serviço, mas é preciso associar um cartão de crédito e um número de telefone. Novo sistema de pagamentos Amazon Oni faz a leitura da palma da mão do usuário para autenticar compras e credenciais em estabelecimentos. De acordo com a empresa, o dispositivo de leitura será limpo com frequência, até que os consumidores se adaptem ao uso. Isso, claro, considerando que muitos ainda podem acabar encostando a palma da mão por engano. Em meio à pandemia do Covid-19, essa é mais uma forma encontrada pela Amazon de utilizar uma tecnologia que já está no mercado há um bom tempo. Então percebe algo acontecendo diante dos nossos olhos, e muitos não têm percebido. Quando começaram a falar, estão queimando dinheiro lá naquele país vermelhinho, muitas pessoas desacreditou. E foi verdade, estavam queimando dinheiro. O presidente do Banco Central do Brasil, ele disse que a tecnologia está avançando de uma tal forma, e ele estará convergindo em pouco tempo, até 2021, meio de 2021, uma tecnologia de moeda digital. O sistema está sendo preparado para a moeda digital, onde não terá necessidade de você ter o dinheiro em espécie, mas tudo digitalmente. Meus irmãos, estamos caminhando para um cenário apocalíptico novamente, eu repito. O arrebatamento da igreja, os sinais da volta de Jesus estão eminentes. E queira ao Senhor que você suba, que eu suba, que nós possamos subir e não ficar aqui nesse mundo. Porque tudo que o homem apresenta é como se fosse mil maravilhas, é maravilhoso. Olha como é bom, como é ótimo, tudo pela segurança do povo, da humanidade. Mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se avançando, nós percebemos que muitas pessoas não se importam com as outras. O que elas olham mesmo é somente para o seu umbigo, somente para a sua situação. Somente importam-se consigo mesmas. E nós estamos vendo isso acontecendo diante dos nossos olhos, claramente. Então, entenda uma coisa. Deus está cumprindo com a sua palavra. O homem está avançando. Quando o homem achar que tem o controle de tudo, Deus vai se mostrar que quem tem o controle de verdade não é o homem, mas é ele. Mas esse sistema sendo preparado vai remetir a alguém, um líder, um globalista, alguém que domine as nações, que domine a política, um homem que coloque a paz e a tranquilidade sobre Israel, um homem que traga a paz e segurança à humanidade, um homem que coloque tudo no seu eixo, no seu controle. Mas isso é um sinal que o Senhor nos disse e está falando para a sua igreja. Então, eu quero te pedir compartilhe esse vídeo com quem você conhece e que outras vidas possam ser alertadas através dessa mensagem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus guarde você, sua casa, sua família em nome do Senhor Jesus. Que a sua fé seja renovada e restaurada e que você possa entender que Deus está avisando o seu povo, a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.